Ele vai me envenenar cara, ele vai me matar Cara, muito chato esse maluco Atira, filha da fruta Vai da merda, vai da merda Vai da merda, vai da merda Meu Deus, cara Vai da merda, vai da merda Puto morre com o trem, mano Eu governo tudo por aqui Cara, se a gente não atacar o corvo lá, ele vai ganhar da gente, mano Ele vai destroçar nós Óbvio, vão subir Vão subir, vão subir Vão subir Vai, vai Eu governo tudo por aqui Mato corvo Vão subir, gente Olha só, cara Cês é muito mole, velho Cê é louco, os caras não sobem, cara Já era Os caras não sobem, fica tudo com medo Vão subir, cara, vão subir Fica tudo com medo pra trás Só eu subo Fica cabinho Troca esse digar aí Que esse digar não ataca de longe Não tem nem lugar pra atacar E chegou o cachaceiro já Ó, pai do Billy aqui, ó Calma que... Tem mais rodada aqui A gente já vai jogar Já foi todo o meu gol Vamos, Guilherme Bora aí, Guilherme Ó, esse... Ele tem o... Ele tem o cara lá, ó Vamos lá O que você tá fazendo parado? Tá com a cachaça no cara, mano Tá parado aí Eu ia pra minha cara achar bonito Vamos lá Enfermo Mas se vem Mata o cara lá Meu Deus, cara O cara morre Eu não vou Meu Deus, cara A cachaça não tá servindo pra nada Meu Deus, cara Porque você não ficou com o cara Que tava bom, velho Essa cachaça não vai Olha a cachaça morrendo Só fica aí Não ataca Fica só bebendo pega Olha lá, mano Vai na merda Vai É, eu não vou não Ah, se lascar A cachaça fica lá No meio Olha lá Não presta nem Pra pegar o diamante Aqui, cara Meu Deus Vamos pro próximo Deixa eu ver Caduzinho Entra aí Se não aceitar Não te chamo mais Pera aí Peraí agora O cara errado Foi mal Era pra inspecionar você Não Não te expulsar Ah, mano Esse jogo tá de sacanagem Com a minha cara, velho Velho Olha o tanto de troféu Que ele tem Mil Não tem mil e quinhentos troféus E o cara já tem O Leon, mano Como assim O cara já tem O Leon, velho Olha aí Um lendário Ah, mano Dá triste, hein Ah, não Olha o carteiro Olha o skin dele Tá bem a cara dele É gayzinho Bem gayzinho Vai, joga com ela É gayzinho Joga lá É gayzinho Vou de pitbull Virem na cachaça ganhou Yes Mano, ele tem o Liu, cara Como? Como assim ele tem o Liu, velho? Vamos subir Vamos subir Toma Bem-vindo, Caio Vamos subir Vamos subir Que a gente tem cachorro Sai da frente, trem Trapar não, Caio Selfie A dog Every dog has its dead Vai, vai que eu tô Vai que eu tô Desce que eu tô Sobe, sobe, Mr. Tantiro Sai daí da trilha Você vai morrer Um três Uia, mano Quase Cara, já tem o O Lion, mano Tem meu pitbull, cara Tem meu pitbull aqui, ó Meu pitbull é apelão, Diogo Precisando de gold Cara, você upa 100 lé 100 troféuzinho Paguei 50, Maria O dono do Troll Brawl Star Filho no nariz 50 centavos O que que eu faço Com esses 50 centavos Só com o nariz 50 de ouro O que que dá pra mim Danada E é Luiz Maia, beleza? Tô bravo hoje O cara tem menos troféu Do que eu Já tem o Lion, mano O lendário É pra ganhar um peda Um consigo Comprar o Bras Paz Pra ganhar um cachorro O Birigão é de graça, mano O outro lendário É que se joga Desenquilibrado, pô Inicia aí, carteira Sorte? Nem isso Eu tenho sorte, cara Eu sou um cagado Let's go, go, go Fica medão Tô triste Vou matar Ai, eu vou matar Ai, eu vou pegar O cara que criou Esse trem, mano O cara que criou Esse trem, cara Olha lá, mano Arrancou a vida do Billy Ô, trem mardito Trenzinho, vem Sai, sai, sai Já morremos tudo Já estamos morrendo Por causa desse cara Soltando fogo De artifício Vou ter que pegar Meu velho da cachaça Para do céu, hein Time tá ou sem ganhar agora O cara tá certinho Morre, capiroto Pega, Tadjero Pega o Dima O Dima, rapaz Morre que bora, time Vamos que vare Dali, que dali Vamos que vamo Vamos que dali Dali, lalalalalala A pau Ah, o trem Morri Vamos, Billy Só tá com decoração Tá achando que aqui é o quê É jogar, né Pra concurso de roupa não, meu pai Boa Sai daí Recorra, recorra, recorra Cuidado Mudando a dupla Vamos ver a próxima Dupla de creme Galera Bora bater sem lá O cara aqui é teu Tangeira, mano Que bosta Vamos ver quem que eu vou chamar Bernardo Loblet Loblet Ele nem me adicionou o perso Banana mexicana entrou Só pra perder Felipe 2 também entrou Só pra gente perder Vou até trocar Olha lá, mano Ele é o T-Rumber Eu vou ter que trocar personagem O que que eu vou agora Ele foi com a Amber Tô pronto Vai que cachorro Pode ser enfermagem Enfermar Bora jogar Cara, eu não acredito Eu gostei Quase O cara não Tinha que ter chato Pra quem gastou No outro passe Pelo amor de Deus Será que você não tá entendendo O que eu sinto Às vezes de tristeza O cara tem a Amber E que eu tenho Nenhum épico Olha isso Já morri Contra os caras Não adianta O cara tira um monte Eu não vou ir pro ataque não Só vou lá pra morrer Cara, não tem como Os caras tem o dobro de troféu do que eu Vai vir só cara poderosa Eu vou enfrentar quem? Olha aí Dois e setecentos Mil e setecentos Como eu vou ganhar? Eu vou jogar só pra perder troféu Porque Eu não acerto os caras Eu acerto Olha isso Meu Deus Não dá tempo nem de Não dá tempo de fazer nada É louco cara Olha isso Eu não vou lá pro ataque Só perco Tive uma ideia Eu vou ser mais útil agora É, fica pegando Mas é porque tá com o futebolzinho Do Do Parei seu germão Galerinha Falta aí Os sete likezão Pra nós bater trezentos Pra nós bater cem E aí Gustavo da Silva Segue me vindo Beleza? Tá bravinho Fih? Tá bravinho? Tá carente? Fica carentinho? Tá? Fica carente não O outro vai lá na frente Pra morrer de corvo Dá uma vergonha Da profissão também Esse banana, hein? Pega um lendário E fica morrendo lá na frente Vamos recuar não, Felipe Vamos atacar, pai Morri Ah, o trem vai passar por cima, cara Que merda de trem, velho Que merda de trem, cara O trem podia espedaçar tudo Não, tem que ser o quem Que você acha? Que merda de trem E fiosta, segredo e vindo Eu governo tudo por aqui Não troca, se tá ganhando, não troca. Se tá ganhando, não troca. Se tá ganhando, não troca. Pelo amor de Deus, não troca. Se tá ganhando, gente, lei da física. Se tá dando certo, não mexe. Mexa no time, vai ver fuma. Fuma um, fuma atrás do outro. Aí, bora. Bora, bora logo aí, panão. Além da física, se tá ganhando, se é troca. Como você vai jogar com você, se fica esse cara aí? Cara, eles têm um robozinho, mano. Esse 8-bit é pelão demais, cara. Olha isso, ele tem todos. Esse 8-bit é muito apelão, velho. Esse 8-bit é muito apelão, cara. Ele atira demais. O outro me joga gasas de peido. É louco. Não, tá ganhando gargado. Isso, trem, vai embora. Se ia reto, fila da fruta, porque você virou. Não tem nem lugar de pôr pedra, mano. Mata ele! Que raiva, mano. Que raiva. Beste do inferno. Matei todo. O outro morreu com o trem. O outro morreu com o trem, cara. Olha isso. A vida tava full, cara. Olha isso. Morreu com o trem, mano. Meu Deus do céu, gente. Jesus da glória. E era pra ter escolhido esse aí, fazia tempo. Naruto Uzomaki. Vamos ver o outro que tá aqui. Pronto, chamei dois aqui. Quero esse, não. Deus me livre. Por que você caiu? Nossa, eu expulsou o cai sem querer, mano. Foi mal, cai. Deixa eu funcionar você de novo. Coloquei um cai. Vai aí, cai. Liga a PC da bosta. Cara, eu só tô me ferrando. Agora mesmo. Só se achou, não jogou nada. Só se achou dos personagens. Vai, bolacha. Liga. Aí, ó, usa esse robô aí, que esse robô tá dando certo. Use esse robô, que esse robô tá dando certo. Produção na Yada. Qual é o outro Felipe II? Meu Deus. Tô pronto. Tô pronto. Estão pronto. Vamos atacar e eles correm. Por que você seria? Vamos, rapaz. Vamos ganhar deles. Use esse robô que é o Super J que a gente vai ganhar. Estão prontos. Falou, Gustavo. Ah, bom. Não, porque eu já ia mandar tomar naquele lugar já, hein? Doeira. Libera! Que merda, cara. Vamos, na mão dos outros, o robô deita. Na nossa mão, o robô só morre. O outro morreu contrai. Vai, da merda. Vai, da merda. Vai, da merda. Vai, da merda. Vai, do. Vai, da merda. Vai. Meu Deus, gente. O Super J tá parado, mano. Vamos, J. Vai, da merda. Vai, da merda. Vai, da merda. Vai. Vai, da merda. Vai, da merda. Vou, mas leva. Vou, mas levo um. Morro, mas morro lutando. O outro morre caindo. Morre desgramado, morre. Mata, 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 mata! Boa, garoto! Sem tutora, morrendo mais de uma. Morre, mas morro caindo. Mata, 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 mata! O povo tá lutando com quem, cara? Vamos ver. Galera, vai chegando. Fota aí, ó. Seis likezinhos pra sempre. Ah, meu Deus. Quem é que vai escolher aqui? Não tem ele aqui. Crede 2, achei. Achei ele aqui. Já tô com o meu personagem. Valeu, já tô até pronto. Já tô com ele já pronto. Fiquei primeiro. E aí? I remember you. Too pretty for pain? Pega o outro. Pega o outro. Pega o outro. Pega o outro. Os dois escolhem muda. Escolhe mesma coisa igual. Quer ver? Ah, oi, mentis! Hã? Eu vou transar. Você é mais ganhado. Galerinha, falta aí, ó, seis likezinhos pra gente bater cem. Até agora não batemos cem, galera. E aí, Diana, beleza? Já morrendo o outro. O outro me ataca na frente do trem. E aí, Diana, tudo bem? Desgrama de chuva. Cara, que raiva que eu tenho dessa fase, mano. Fase ridiculamente estragada. E aí, dois de uma vez só. Vamos! Vamos subir, gente! O outro me pega nó, por que você não deixou eu pegar? Pega nó, velho. Pega nó, velho. Acertou, miserável Nossa senhora, cara Esse roupinho da merda Já morreu Sai daí, né, meu filho Você tá morrendo Você tá com a vida podre Tem que matar, mata, mata Morreu e me jogou na frente do trem Suicídio no jogo Luiz Tec Cara, eu odeio esses veios da cachaça Vou ter que ir com ele, hein Vou com o veio da cachaça na próxima Cara, esse veio da cachaça Tá acabando com o time Isso, é a última O outro me atira lá pro canto Ô, quick, seu noob Puta, atirando em quem, caralho Já era, perdendo Porque eu fui horrível Acerta o cara lá do... Vou com o cara da cachaça dessa vez. Não, vai tomar no banho. Vou com o cara da bomba. Vê se eu não vou tacar granada, se eu não tá furo. Sobe, santuário! Eu mesmo morrer no top! Eita, caracoles! Meu Deus, velho! Que índia é zica, mano. Mata! 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 Boa! Vamos, 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 vamos! Volta! Volta! Volta, meu Deus do céu! Você foi pro ataque, velho! Voltava! Ei, Fumbabe! Onde eu vou colocar meu... Que caramba! Que caramba! Vou colocar lá em cima! Mata e volta! Tô perdendo o troféu, cara. É só um lixo, meu irmão. Onde eu vou colocar meu... Vou colocar um lixo, velho! Ó, moço de índio, velho! Vamos escolher mais alguém aqui. E aí, Fumbabe! Sinatensei Karol Conká Falei K O personagem é bom no torneizinho que você fica escondidinho Nós vai tomar no nariz com esse personagem Dá, 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 dá Dá, 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 dá Dá, 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 dá Nós vai perder por causa desse personagem Esse personagem é o dinário I'm gonna change you And I'm gonna find you Fala aí Diana, sua linda Fala aí Vamos, dá, dá Vamos aí, Caio Oh, Caio Qual a pessoa que eu tô querendo? Você me dá toalha Ai, eu preciso me expulso, meu Deus Começa a dar Pelo amor de Deus Ela vai levar um flumo Um flumo grande Bem grande Porque o personagem é a dar Não presta É muito ruim Taca de longe O personagem é a tlaca de longe Não presta Ele tem que tacar de longe Ele taca de pleto Começa a dar Começa a dar Meu Deus do céu, cara Ó, um minuto Se vocês não trocar Eu vou quicar os dois Porque fica sacanagem A minha cara, hein Tô estressado E você também Tomei energético Tomei energético Tomei não Vamos lá Ataque índio Ataque índio Ataca, ataca 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 Ai, tá vendo? Esse personagem é muito ruim Já morreu Já morreu Pra cidade É muito ruim Ainda bem que ela tem loza Loza no ataque É muito flaco É muito flaco Loza Loza é muito flaco Tomei Tomei Índio 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 Ele pula Índio Índio Não aguenta Quick Quick Games É muito flaco Jogando de índio 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 Falou Matando muito Clique Índio Nagoeta Índio 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 Nagoeta Índio Vinhu É muito Flote Índio 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 É muito Frode Índio É muito Forte Índio Lá Flote Pakalai Índio É Ford Foi Fascinating Frente Mach Índio Matando o Leilão e matei bonito, indo, eu quero que no partida fuleu, matei muito, Quique Game, eu indo, vai, no, Night Love, tudo, 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 depois, depois, depois. E o bem, o bem, João, indo, vai, o poderoso, indo, o poderoso, indo, o poderoso. Poderoso, indo, o poderoso. Tô louco, calma, não é isso? Ai, que mundo, tá vendo? Tava dando certo, o cara vai lá e me troca de personagem. Uso personagem que tá dando certo. Que água? Trocou de personagem, eu não aguento mais. Os modos de trocar de personagem, uso o que tá dando certo. Uso o que tá dando certo. Isso, vamos dar, começa aí, dá só, você que tá embaçando, hein, dá. Eu não vou com calçouro, não. Eu vou com o meu índio velho. Anda logo, dá. Dá, tu tá me... Vamos dar, tá igual o Billy, o der é irmão do Billy, não é possível. Mas que rolo. Oito horas, se a dar não entrar, o quê? Tá aqui, vou... Já tá aqui. Bom, não é, bom ter medo, não é. Que água que vem aqui em 2021? Que água? Nossa, ele lascou. Ele tem um lendário. Como pode? Jogo fila da fluta. Tem panglábulo. E tem oito blitz. Oito blitz é meio ladrãozinho. Muito ladrão, oito blitz. Oito blitz, o outro fica parado na frente pra morrer. Em vez de voltar um pouquinho pra trás, O outro fica parado na meia da pista. O que adianta? Eu falei que esse personagem dá? Não blitz. É personagem flaco, personagem luz. Fica parado aí, ó, parado. Personagem não blitz. Fica parado aí, dá. Fica parado, não blitz, personagem. Fica parado aí, ó, parado aí, ó, parado aí, ó, parado aí. Ei, parque, parque, todo mundo gosta de parque. Eu vou lá e mato todo mundo. Mato geral, ó, lá, cuica só matando, mesmo depois de morto. Pelo amor de Deus, os caras só morrem. Eu não aguento mais essa vida. E não matando o vinho do velho? E não vai matando bastante gente? Ó, ó, vou matar alguém, minha amardilha. Ó, matando alguém, minha amardilha. Tá vendo? Ô, personaginho da Dara, é pra zedar o... É pra zedar o fiofó da Dara. Ó, toma, moleu. Indo, vai, eu matando o gelauco. Personagem da Dara que mais morreu hoje. Bora atacar, bora atacar. Uhul, ataca de outro mundo. Pelo amor de Deus, Dara. Troca de personagens que eu não aguento mais. É personagens muito ruim. Muito ruim esse personagem, não faz nada. Ataca de longe, tem que ir lá pra cima pra dar o cara. Pelo amor de Deus, não aguento mais a vida de escravo. Pelo amor de Deus, não aguento mais a vida de escravo.